Música Olha, a Luciana Schaude é consultora de vendas e ela foi distinguida, ou seja, o diretor chamou a atenção de todos para você porque você fez uma venda muito interessante no mês de maio, ou seja, numa época em que o Brasil apresentava sinais de crise, de repente você vendeu 30 carros 30 carros, junto com o showroom e a junção da oficina também, os clientes que vêm fazer revisão eu estou lá no projeto piloto, oferecendo carro zero e está sendo um sucesso, está dando bem certo, um plano piloto, está bem bacana e no mês de maio foi o sucesso do primeiro mês desse projeto de vender 30 carros Até então vocês não usavam essa estratégia de vendas? Não, ainda não, isso foi uma ideia do meu diretor, o Ricardo, que me ofereceu essa oportunidade, eu aceitei e graças a Deus está dando certo, bem bacana Você é uma consultora experiente, você já tem quantos anos de casa? 9 anos de casa, 9 anos de casa Luciana, por que você acha que as pessoas procuram o Ford? Os clientes procuram o Ford porque hoje a gama de produtos está muito bacana, os produtos de uma plataforma global e o Fiesta EcoSport e agora em seguida já vem o Focus Além dos produtos, o nosso atendimento, a nossa responsabilidade com o cliente Compromisso com o cliente Comprometimento com o cliente Olha, antes da entrega do prêmio, que é muito importante, a Ford Costa Sul convidou o Leandro Guilheiro para fazer uma palestra Campeão Olímpico e também cliente Ford, você tem um Ford e muito bacana você poder passar um pouquinho da tua história de perseverança, foco no objetivo para os colaboradores da Ford Costa Sul Pois é, eu sou cliente da Ford e da Ford Costa Sul, então foi um prazer enorme estar aqui fazendo parte de tudo isso A gente tinha participado de uma palestra que eu fiz para os vendedores deles E é muito legal estar participando agora no momento de festa, que eles conquistaram o tricampeonato de melhor concessionária do país E é bacana, contribuir de alguma forma, trocar experiência, passar a minha experiência do esporte para todo mundo aqui Então foi bacana, foi uma noite bem legal Então, para ser um vencedor você tem que ter foco e trabalhar muito, né? E foi dessa forma que você conquistou medalhas em três Olimpíadas Pois é, foco trabalhar, trabalhar muito, trabalhar duro, trabalhar diferente, inovar, ter objetivos de longo e curto prazo Planejamento, enfim, tudo aquilo que todo mundo tem que ter na sua vida, seja numa vida pessoal, seja na vida profissional É uma coisa que vem à toa muito cedo no esporte, quando a gente começa com 10, 11 anos, a gente precisa saber de tudo isso Ricardo, que sacada bacana você trazer o Leandro Guilheiro, campeão olímpico, para falar para os seus colaboradores Ainda mais no momento como o de hoje, quando vocês estão recebendo essa premiação pelo terceiro ano consecutivo Verdade, além de tudo, o Leandro, além de amigo, companheiro do judô, é cliente forte também, né Leandro? A vida profissional do Leandro tem muito a ver com a nossa, os objetivos, planejamento, toda a estrutura, determinação Então, por isso que nós trouxemos o Leandro, que tem muito a ver com a nossa vida corporativa, como ele falou Leandro, os seus próximos objetivos, você já participou de três Olimpíadas? Agora, o grande objetivo são os Jogos Olímpicos aqui em casa, no Rio de Janeiro, em 2016 Você não poderia estar de fora, né? Não poderia estar de fora, e até lá eu tenho campeonatos mundiais, Jogos Sul-Americanos, uma série de competições Mas o objetivo realmente é os Jogos daqui a três anos Olha, a Ford Costa Sul se preocupa demais no melhor atendimento ao cliente Por isso, ela mantém aqui, dentro da Ford Costa Sul, funcionários do Bradesco Financeira Para melhor atender, Mauro Gouveia, diretor-geral do Bradesco Parabéns aí por essa parceria E é importante, parcerias com empresas vencedoras como a Ford Costa Sul É, boa noite É uma satisfação estar aqui com vocês A gente tem presenciado aí, realmente, constantes premiações ao Grupo Costa Sul Dirigido pelo Marinho, pelo Ricardo, pelo Renato São executivos de primeiríssima qualidade E, realmente, o Bradesco tem uma operação em conjunto com a Ford Credit E damos todo amparo à equipe da Costa Sul Na venda e financiamento de veículos para os clientes da Costa Sul Temos uma equipe fixa nas concessionárias do Grupo Costa Sul Tentando atender da melhor forma possível os compradores e clientes da marca Ford Legal Bom, e hoje a desburocratização é grande É muito mais fácil financiar um carro Realmente, é muito ágil As respostas são praticamente real-time É realmente uma comodidade para o cliente financiar o seu veículo Dentro do Grupo Costa Sul Temos uma estrutura habilitada através da equipe da Ford Credit E condições excepcionais oferecidas pelo Banco Bradesco Para que, realmente, o cliente Ford saia totalmente satisfeito Com o produto Ford e as condições do financiamento para a aquisição do seu veículo Olha, e por isso ele não poderia deixar de vir hoje, né? Cumprimentá-los por mais esse prêmio É a terceira vez É verdade, pela terceira vez O Grupo Costa Sul é reconhecido como melhor atendimento aos clientes Ford Então, é uma satisfação vir cumprimentar o Marinho nesta noite E reconhecer pelo trabalho e pela dedicação de todo o quadro de funcionários da Costa Sul Do all my trials and tribulations I've kept a smile on my face Throw my hands up in the exclamation Because with you, Lord, there's nothing else to say You're worth it all You're worth it all You're worth it all You're worth it all So, so worthy You're worth it all You're worth it all You're worth it all So, so worthy So, so worthy So, so worthy You're worth it all You're worth it all So worth it You don't yet Jump my breath